De volta com o Todo Seu e hoje com uma presença tão ilustre, porque é um dos mais festejados jornalistas esportivos da nossa terra. E ele reuniu em um livro mais de uma década de experiências em relação a essa história dos jogos. Se você é brasileiro, você deve amar esse cara. E ele está conosco hoje para falar exatamente disso, desse livro. Mauro Betting. Como vai, meu irmão? Obrigado por ter vindo. Obrigado a você por convidar, sempre. Obrigado, irmão. Tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo. Melhor que o nosso futebol, eu diria. Posso agradecer um amigo e sócio? Por favor. Elinho. Grande Elinho. Elinho Vargas, obrigado por liberar o seu astro para que estivesse comigo aqui. Esse bonitão aqui. De bem me exagero, porque com essas câmeras eu fico bonito. Aliás, eu sempre fiquei bonito aqui na tela da Gazeta, onde eu comecei há 20 anos. É verdade, é verdade. A Gazeta tem uma história, né, rapaz, de sucesso, de Fausto, o Groisman saiu daqui também. Meu pai também, no primeiro dia. Seu pai. Vamos falar do seu livro, né, porque na verdade você conta a história das seleções campeãs. Eu não tenho aqui para não faltar nada, porque a memória falha. A minha também. Inglaterra, 66. Perfeito. Alemanha, 74. Itália, 82. Argentina, 86. E França, que desespero que foi aquilo. 98. Qual é a melhor seleção? Eu vou dizer, Rony, para mim as melhores do livro são justamente as que não foram campeãs, que são a Hungria de 54, um time maravilhoso. Que maravilha que foi aquilo. O espetáculo e a Holanda de 74, que perdeu para essa grande Alemanha. E pode parecer uma coisa meio derrotista, coisa da imprensa, sempre procurar o lado negativo, mas eu acho que é o contrário. Eu tento resgatar uma história que não foi campeã, mas foi maravilhosa. Essas equipes, como a Holanda de 74 e a Hungria de 54, não ganharam a Copa, mas conquistaram o mundo quase que eternamente. E eram favoritos. E eram favoritésimas. E perderam, não por acaso, para duas seleções de um país que consegue se superar quase sempre com a Alemanha. Principalmente a de 74, que era um baita time. Por que só seleções estrangeiras? Porque tem, na verdade, tem... Não, não, não. São dois livros, na verdade, o meu, que é esse, lançado pela editora Contexto, que saiu junto com o do colega Milton Leite, do Sport TV da Globo, que falou só sobre as seleções brasileiras. E estado a fazer em mais ou menos três meses esse livro, foi um trabalho maravilhoso, com a Júlia de Três, queridos colegas, me ajudaram na compilação. E é um livro interessante, Rony, porque não só conta a história da formação dessas seleções, das campanhas nas Copas do Mundo e o ocaso desses grandes times, mas também mostra pela primeira vez todos os jogos, todos os jogos que estão retratados aí, graças à ajuda de um colecionador de Niterói, que nem sempre Niterói faz grandes coisas para a história do Brasil, da televisão brasileira. Mas graças ao meu amigo Gustavo Romã... Você não sabe o que você está falando. Não, Niterói tem o Gerson, tem o Edmundo, tem o Leonardo, mas o que, por exemplo, na música, na administração de empresas, na economia, no conhecer de comida, de culinária, de vinhos... Eu sou obrigado, Lovia. Assim, Niterói tem o que de bom? Hein? O que que tem de bom em Niterói? Você sabe que eu nasci nos Estados Unidos... Na sua opinião, e acho que é pertinente isso agora, qual foi a melhor seleção do nosso país? Olha, do Brasil, é uma que eu conto um pouquinho dessa história também, falando, infelizmente, da Itália e do Paulo Rossi. E eu vou ficar claro, a gente tem cinco seleções campeãs do mundo, poderíamos ter seis com o Brasil de 50, e certamente uma que foi do coração, até porque eu tinha 15 anos, aquela coisa de moleque, não ganhou de novo a Copa do Mundo, não chegou nem mesmo a semifinal, mas conquistou o coração de todos nós. Foi o Brasil de 82, do Tele Santana, do Falcão, do Zico, do Sócrates e do Cerezo. Essa foi a que não ganhou. Mas, para ser correto, um time que foi 100%, um time que, além do Pelé, tinha Gerson, tinha Rivelino, tinha Tostão, o Brasil de 70. O Brasil de 70. É a minha predileta também. Ah, essa é demais. Bom, você dedica o final do livro ao meio de campo espanhol. O Xavi. O Xavi, competentíssimo, que perdeu o título, que talvez seja o seu inconformismo, né? De melhor jogador no Bola de Ouro da FIFA, no ano passado. Agora, agora, na verdade, em janeiro. No ano passado, eu ganhei... É porque o Messi, para a nossa realidade, Rony, é o que é o Pelé. O Pelé é de outro planeta, né? O maior que eu vi jogar neste mundo... É, não dá para comparar Pelé com absolutamente nada. Pelé é de outro planeta. Não é nem de Três Corações, não é nem do Brasil, é de outro planeta. Entre os terráqueos, o maior que eu tinha visto era o Maradona. Mas sou obrigado a cada vez mais gostar do Messi. O Messi, assim como a Marta, que também agora ganhou de novo a melhor do mundo, é de outro planeta. Então, sem desmerecer o Xavi e reverenciando a seleção da Espanha, que não está no meu livro, o físico. Mas você pode, no site da Editora Contexto, acessar, tem de graça o capítulo inteiro falando da Espanha na Copa de 2010. Mas eu gosto muito do talento do Xavi. Mas o Messi hoje, nem o Neymar, que tem um belíssimo potencial, o Ganso, que é um jogador espetacular. Nada se compara ao Messi. O Messi hoje, para não ir longe, nada se compara, talvez, ao Messi na história do futebol. Mais que o Maradona. Eu sei que é assodamento da imprensa, Oni, mas eu acho que o que esse moleque faz com a cabeça que ele tem, vai mais longe do que ele já está indo. Bom saber, porque... Agora, voltando aqui para a nossa realidade, eu estou no ar agora com uma câmera que acendeu, um piloto, exatamente em cima de mim, que é o Pascual, que agora vai querer jogar a câmera em cima de mim. E o Corinthians nessa pré-Libertadores? Não vai me deixar feio, hein? Mas a culpa não é minha. Perder para o Tolima, Pascual, mas o que é isso? Foi roubado? É isso aí, galera. É como o apagão de hoje em São Paulo, a culpa é do gramado. A culpa é do gramado, a bola é redonda, enfim. Não, mas o Corinthians errou algumas coisas, mas mesmo assim, e o meu livro trata muito disso, às vezes você faz tudo direitinho e dá tudo errado. Aquela Holanda que eu falei, maravilhosa de 74... Do Carrocel? Do Carrocel, ela surgiu quase que do nada e acabou a Copa, ela definhou. O Corinthians fez campanhas brilhantes agora em 2009, Copa do Brasil campeão paulistão, e depois foi definhando também fisicamente algumas coisas que aconteceram. E acontece isso, o Flamengo em 2009, pegar outro exemplo de dois anos atrás, fez tudo errado e foi ex-campeão brasileiro. O Flamengo fez tudo direitinho e perdeu. Então, às vezes acontece, não dá para... Graças a Deus o futebol não é uma ciência exata. Nunca foi. E jamais será. E não vai ser. O que é ótimo para o jornalista, porque a gente pode falar pataquada que for, que eventualmente acontece. E quando não acontece, a culpa é do futebol, que é maluco. Não é nossa. Houve gozação comigo aqui, porque eu sou Botafogo. Então, houve gozação comigo aqui e tal, quando o Botafogo foi campeão. Antes de ser. Imagina. Vai ser Botafogo. Outro exemplo. Botafogo chegou a apanhar do Santos, do Vasco, 6x0, trocou, botou o João Santana e ganhou antecipadamente. A Taça Rio, a Taça Guanabara, ganhou tudo. Exatamente, tudo. Fiz uma baita campanha e com o elenco que era limitado. E tiveram que calar a boca aqui na televisão, foi uma coisa medonha. Imagina. Bom, vou falar do Mano Menezes, porque eu não gostei dessa história de perder esse amistoso. Logo para quem? Logo para o tal do Messi. Isso é o que é pior, Rony, que ninguém... Está todo mundo vendo, mas é melhor... Eu não vou falar. Mas pensa, 2014, Brasil final, Copa do Mundo, Brasil e Argentina no Maracanã, o Messi no auge. Você quer virar essa boca para lá? Não, eu espero mais uma vez errar qualquer chute, Rony, mas o cara vai estar no auge. A Argentina não ganhou a Copa desde 1986 e está no meu livro. E aí? O Maracanã, o Parti 2 e para a Argentina, pelo amor de Deus, espero mais uma vez errar um vaticínio. Não, não vamos vaticinar essa história, o que eu acho complexo. Eu queria que você me dissesse o que a gente pode esperar, por exemplo, amanhã. Amanhã temos um amistoso com a França. Que é a Argentina da Europa para o Brasil. Faz 19 anos que ele não ganha. Mas pelo menos, grande vantagem, amanhã não joga o Zidane. E não joga o Ribeirinho, não joga o Nasqui, não joga o lateral esquerdo do Evra. É uma França um pouco melhor do que a que jogou a última Copa, até porque convenhamos se a gente fizer um time aqui no estúdio vai ser melhor que a França na última Copa. Mas o Brasil ainda não está no ponto, mas vai chegar lá, viu? O Mano é bom treinador, tem uma geração legal. Eu acho que tem condição para fazer um bom time sim, viu, Rony? Eu conheci, na verdade, tive uma ligação de efetividade com dois treinadores. O Tele Santana... Ah, esse é o mestre. Ah, que bom. Esse, olha, é um dos maiores... Aliás, vai ser lançado agora, vou até passar o contato para a produção, um DVD que conta a história do Tele Santana. Eu tive o privilégio de fazer um dos textos de apresentação. Duas meninas maravilhosas estão fazendo um texto. Fizeram um DVD maravilhoso sobre a vida do Tele Santana. Um dos troféus da carreira foi o próprio Renê Santana, filho do Tele, falar para mim, olha, Mauro, você também é um dos filhos do Tele Santana, no sentido como você gostava do meu pai e o defendia quando muita gente falava muito mal dele. Todo mundo gostava dele. Então ele era um monstro. Não, esse era um craque. Mas olha, em todos os sentidos... O que é ele é dos treinadores do Brasil? Bom, agora eu estou vendo uma coisa. Nós estamos fazendo um revival dos craques que têm uma certa idade. Eu acho uma crueldade se chamar um cara de trinta e poucos anos de... Ah, já está passando por futebol. Então, eu estou vendo agora os craques com um pouco mais de idade jogando em times importantes. Eu anotei aqui Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, recentemente Rivaldo no São Paulo. Então, também é um período bélico. Como acontece na história... É verdade, Ronaldo. Como acontece na história da humanidade, na guerra vão os mais fortes, os melhores no auge, sobram os muito jovens e sobram os mais velhos. E até pelo nível do futebol que não tem sido dos melhores, tem muito espaço para fenômenos como o Ronaldo, fenômeno como o Rivaldo, fenômeno com o Roberto Carlos. E o Ronaldinho ainda tem trinta anos. É muito cedo para ele ter voltado. É um menino, né? É um menino. E um menino extremamente talentoso. O que eu estou falando hoje do Messi, eu cheguei a falar do Ronaldinho Gaúcho. Espero que o Messi vá além e eu acho que vá além do Ronaldinho. Mas é uma realidade que, primeiro, a gente precisa respeitar em tudo, não só num campo de jogo mais experiente. E estamos falando de mitos da história do futebol, mas também uma tristeza que eles ainda jogam muito bem porque os adversários não têm a mesma qualidade. É engraçada essa história, né? Eu fiquei muito sentido com o que fizeram com o Ronaldo agora também, né? A torcida enlouquecida. Isso não pode, né, Rony? Essa barbárie, essa intolerância. Eu sei que é o jogo. Tem uma frase de um grande treinador inglês, Bill Shanklin, que disse que o futebol não é uma questão de vida ou morte. É muito mais que isso. Mas não pode ser essa morte que a gente está vendo nos campos e nas ruas. Eu acho um absurdo, porque o esporte existe... Eu acho, Mauro, que o esporte existe para você unir as pessoas, não para separar, né? Claro. Porque vamos torcer, mas não nos matar, não tem sentido. E até porque você, para ganhar de um jogo, precisa que alguém perca. Você precisa de um adversário. Sim, porque senão fica unanimidade. E o que é mais gostoso, o que você acabou de fazer com o Pascoal, o que é? Não é o que o seu time ganha, é o outro perder. E às vezes no futebol é mais gostoso que o outro perca do que o seu time ganha. É verdade. Até porque dependendo do time, ultimamente só o outro perdendo é que está dando alegria. Não vou falar qual é o meu time, mas tem sido isso. Ai, ai, ai. A gente já entendeu. Embora tenha vários, viu, Rony? Mas eu sou sociedade esportiva jornalismo. Eu não abro o jogo do meu time. Perfeitamente. Olha, aliás, ele também é autor do livro As Melhores Seleções Estrangeiras de Todos os Tempos, que nós vamos ver aí no vídeo. É só mostrar. Ali, olha. Aí você é dedicado para você. Está lá no indicador. Obrigado, Mauro. Já estou levando. Por favor. Estou levando. Eu, Mauro, estou muito contente com a sua presença. Você, como eu te falei, festejadíssimo, incensado por todos nós, brasileiros, independente de que sejamos ligados ao futebol ou não. e eu tenho um convite para te fazer. Vamos lá. Quer jantar comigo? Você acha que eu vim aqui para quê? Não fala para falar de livro, não. Nós temos hoje aqui também o mais festejado dos chefes que vêm ao programa. Então, você vai... Pô, vindo no dia da seleção mesmo. É isso aí. Então, você está... Sabe quem vem hoje também jantar comigo? Eu fiquei sabendo também falar em seleção, melhores seleções de todos os tempos. Esse está no time. O Pampa, pode falar. O Pampa está com a gente. Ele não está aqui no sul ainda não, né? Não dá para ver. Como é 98, se não dá para ver, ele não está no sul. O cara é enorme, né? Eu me sinto um anão perto dele. O Pampa, o ex-jogador de vôde, já está conosco hoje também. Obrigado, querido, por vir. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Abandeirante. Obrigado, Elinho Vargas, por liberar o seu astro. E ele vai estar comigo hoje. Vamos falar bem de você. Pode ter certeza. Obrigado, querido. Obrigado. Fica aí.